Por favor, não me olhe assim, não me olhe assim Dona Esponja já incorporou, já incorporou o bramará Se alguém cantar pro teu santo subir meus beques Vai, vai, vai Dona Esponja esculacha, bebe mais de cinco caixas Sem usar o toalete Dona Esponja quando chega, isso se esfoja lá no bar Pede uma porinha para a abrindeira E receber o bramará Aí vem tiragosto, abessa e agosto Sardinha, linguiça, torres, microcante Bebe mais de cinco caixas sem usar o toalete Dona Esponja já incorporou, já incorporou o bramará Se alguém cantar pro teu santo subir vai perder o topete Vai, vai, vai Dona Esponja esculacha, bebe mais de cinco caixas Sem usar o toalete Logo após as cento e vinte ampolas Veja bem o que resulta Veja bem o que resulta Bramará se manifesta Dona Esponja da consulta Quando saca do cachimbo o fundo de rolo e o seu canivete Bebe mais de cinco caixas sem usar o toalete Layalaya 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 Bebe mais de cinco caixas sem usar o toalete Bebe mais de cinco caixas sem usar o toalete Bebe mais de cinco caixas sem usar o toalete Bebe mais de cinco caixas sem usar o toalete